Olá, povo bonito! Tudo bem com vocês? Espero que assim pra quem é novo no canal, tá chegando agora? Seja muito bem-vindo, pra quem não sabe, isso é um canal de resenha, críticas e opiniões. Nesse vídeo, vamos falar aí, né, do casal simples, família simples, o casal simplesmente pix. É, bom, vieram com uma conversa aí, né, de que tem um advogado, né, mostraram um advogado lá no canal deles que tá tratando da situação lá da antiga casa deles, do lote, aquela coisa, segundo eles, né, pois é. E aí, diz que tem uma outra advogada, né, que entrou em contato com eles e não sei o que, e não sei o que. Não, eu não duvido que tenha entrado alguma advogada que goste muito deles, né, eu só estranho certas coisas, né, pois é. E aí, o que é que acontece, meu povo? Segundo eles, né, existe pessoas aí cometendo crimes em relação a eles, né, caluniando, difamando e mais não sei o que. E que é crime, até leram lá, né, como fala, um artigo lá. Pois então, aí a pergunta que eu faço é, né, eles nunca pediram, eles estão chateados, aborrecidos, porque estão chamando eles de pedinte, né, eles nunca pediram na vida? Nunca, 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 nem lá na primeira casa, nem nessa agora, né, nunca pediram, né, nunca pediram móveis, nunca pediram comida, nunca pediram absolutamente nada. Olha, são, assim, aquelas, eu diria, as pessoas mais trabalhadeiras, assim, do universo, né, seria, no caso aí, a Angélica e o Diego. As duas pessoas, assim, ó, mais trabalhadeiras e honrosas, né, porque, sim, pedir dá trabalho, dá muito trabalho. E a cara de pau deles, né, é aquela cara seguinte, estão mentindo, não conseguem olhar nos olhos de ninguém, porque se vocês prestarem atenção, quando eles estão gravando ali, colocando mentiras, eles não conseguem olhar pra câmera, não olham, né, não olham de forma alguma pra câmera. Agora, uma coisa eu digo pra vocês, no último vídeo que eu vi deles, ele tinha tirado lá a conta bancária e o Pix, né, mas lá nos vídeos anteriores tem. Então, quer dizer, já deixaram a marca deles ali, tem o tal do grupo, né, porque eu soube aí que tem um grupo de WhatsApp que eles têm, né, que é só pra pedir lança, onde as pessoas ajudam bastante eles lá, né. E aí, me mostraram lá aquela van com pneu careca, né, atolada, parece que ela tá precisando de uma bateria, e aí, é, aquela luta, fizeram o vídeo inteirinho ali, e qual que é a conversa? Gente, pelo amor de Deus, qualquer pessoa que tem um pouquinho de neurônios, né, um pouquinho assim, de saber pensar, interpretar, né, vai ver e entender que ali naquele vídeo, eles estavam o que, gente? Pedindo, 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 ali eles pediram do início do vídeo ao fim, pedindo o que? É, é, brinfa, verba, pra consertar ali a van deles, colocar novos pneus, colocar uma bateria nova, né, porque você tá precisando empurrar, é questão de bateria, colocar a bateria nova e aquela coisera toda. Aí, Angélica, vem no final do vídeo e diz assim, aí, a vida real, porque quando a gente mostra que tá comendo ovo, é porque é o que tem. Não, Angélica, é normal, né, as pessoas comerem ovos, é normal, eu como ovo, não vejo nada de mal nisso. A questão é a forma com que é colocada, é tipo assim, é isso que tem pra hoje, é isso que, sabe assim, como se fosse o fim do mundo comer arroz, feijão e um ovinho frito. Tem coisa melhor, gente, é claro que tem, é bom comer carnes, verduras, frutas, legumes, é ótimo, é uma maravilha, né, e é saudável. Mas um arrozinho com feijão, de vez em quando, com ovinho frito, gente, é maravilhoso, é melhor de bão. Mas, a forma com que a senhora Angélica coloca todas as situações, a situação da van, a situação de comer um arroz, feijão, batata frita, que também é gostoso, né, graças a Deus, né, que ainda tinha, já pensou, se ela fala assim, Não tem nada pra comer hoje, e nossa, não sei nem pra que eu dei a ideia, porque pode ser que a mulher venha com esse argumento, né, hoje não temos nada pra comer, vou fazer água com açúcar pra dar pras crianças. Por quê? Já tá aí, mostrando as crianças aí, no pedir, sem pedir, presente natal. Agora, uma pergunta que eu não posso deixar de fazer aqui. Todo mundo tá vendo a atual situação do Brasil, atual. Não venha eu me chamar aqui de invejosa, que eu tenho inveja, porque eu queria, não, não quero estar no lugar de pedinte, não. Não quero, não, tá? Porque, pra mim, pedinte são aquelas pessoas que não tem um pingo de vontade de trabalhar e quer viver escorado nos outros. Coisa que eu nunca fui, não sou e não quero ser. Não tenho pretensão de ser. Então, não tenho inveja disso, né? Mas, quanto à situação do país hoje, que a gente não sabe se o molusco fica, se o molusco sai. Porque tá tendo esse negócio aí, né? As coisas, né? Como o próprio Diego disse, foi lá no supermercado, comprou três batatas ou quatro, não sei. Foi um valor absurdo, porque os ovos subiram bastante. Lamúria, né? Pois é. E a pessoa ainda não trabalha? Então, a pergunta, gente, que não quer calar é o seguinte. Está todo mundo com o dindim no bolso, dispostos a ajudar esse tanto de youtubers que tem na plataforma, né? Sem a certeza, né? Sem saber o que vai ser do nosso país amanhã. Porque amanhã, né? A partir de janeiro aí, quem faz doação pode estar. Não estou desejando. E eu não quero, porque se acontecer isso, todos nós estaremos no mesmo barco. Eu e quem está fazendo a doação, né? Podemos estar na mesma situação. Sem ter, nós, sem termos, o que comemos a partir de janeiro. Mas podemos chegar nessa situação. Eu estou rindo para não chorar, né? Mas quem tem a consciência, a mente aberta, vai entender do que eu estou falando. Agora, quem está com os olhos vendados e acreditando em Papai Noel a essa altura do campeonato, eu sinto muito. Mas essa é a realidade, né? E eu não posso fugir dela. Então, assim, gente, eu acredito que tem muita gente aí estocando comida, porque não sabe o que pode acontecer hoje, amanhã ou depois, né? Há boatos aí que pode correr muitos líquidos vermelhos, né? Tem gente que não está se preocupando com isso. Mas sim, tem muita gente que está se preocupando com essa situação, não é verdade? E aí, você vê tudo isso acontecendo, o Brasil pegando fogo do lado direito, do lado esquerdo. E você olha para essas pessoas como se nada estivesse acontecendo. E elas ali com dor de barriga que nunca passa, querendo um remédio, mas querendo o quê? Querendo o seu, né? Que você compre, não é verdade? Que não move um dedo aí para poder comprar o seu próprio remédio, não. Porque acostumou a ficar na dependência de quem produz. Se vocês prestarem atenção nesse Brasilzão de nosso Deus, os que produz é que mantém aqueles que não produz nada, né? É quem trabalha que fica com dozinha dos preguiçosos. E vejam só onde nós estamos chegando aí. Chegando, né? Aí. Pois é. Segundo a Angélica, né, Caio? Processo agora. A Angélica vai pedir, né? Pedir aí para poder pagar advogado. Será que a advogada dela lá vai fazer de graça? Se fizer de graça, existe os custos do processo. A Angélica vai pedir para pagar os custos do processo ou a advogada vai pagar os custos também, né? Outra coisa. Quem ela desejar processar, será que prova? Será que não prova? Porque ela produz prova contra ela mesma. Não é verdade? Ela produziu, existe vídeos, existe pedidos, existe choradeiras, né? Quem faz resenha a respeito da Angélica, não está falando da vida pessoal dela. Está falando do que está público. E o que está público pode ser comentado porque ela é uma pessoa pública. Ou seja, ninguém está inventando nada e ninguém está caluniando, como diz ela. Ninguém está defamando. Porque se estiver defamando, está partindo dela mesma. Ela está se autodefamando. É simples assim, né? É isso aí, meu povo. O que seria dos espertos se não houvessem os bobos, né? Espero que muita gente aí acorda, né? Porque nós estamos chegando numa situação crítica, né? Aliás, estamos chegando não. A situação já está crítica. A coisa está feia para todo mundo. E eu espero que algumas pessoas acordem aí para a realidade que estamos vivendo. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.